Olá meus amigos, olha o cabelo doido, eu acordei agora fazer um vídeo pra vocês aqui, pra vocês falarem que eu não sou mentiroso ó, eu vou ali nos passarinhos nos manões, nos mandarins pra vocês verem que eles me reconhecem, já estão lá na porta olha lá pra vocês verem, já está tudo aqui na porta querendo sair, tá vendo? e eu vou deixar eles saírem, pra vocês verem eles voltarem, que eu vou pôr comida, eles vão voltar imediatamente quer ver? aqui eu estou trazendo um ovo, deixa eu deixar eles saírem pra vocês verem, deixa o charada sair aí, isso, pronto, saiu todo mundo, né? agora vamos colocar o ovo aqui pra eles tem uns bebezinhos ali, pai e a mãe teve um pai e mãe que ficou ali agora vamos botar ali, olha aqui, olha eles voltando porque sabe o que vai comer, olha lá sabe o que vai comer, olha lá, tudo voltando porque tá de barriga vazia